Salve, salve família! Eu sou Fih, eu não sou Vini e nós somos os irmãos Leal. Rapaziada, no vídeo de hoje eu não posso enrolar nada, porque o meu irmão está muito estranho. Está muito estranho porque hoje a gente veio gravar com o João. E daí o meu irmão está muito estranho nas gravações também, nos vídeos. Até viram vídeos que a gente nem vai postar por causa que ele estava muito estranho. E daí ele está muito tenso, eu acho, sabe? E daí hoje eu floguei ele tipo meio arrumando alguma coisa, falando com alguém no telefone também. Arrumando as malas para ir em algum lugar. Só que ele não pode ir em algum lugar, por causa que a minha mãe deixou claro que a gente tinha que gravar com o João. E não podia sair de casa até ela chegar em casa, porque também está chovendo, essas coisas. Mas o meu irmão, ele está fazendo alguma coisa que eu tenho certeza que ele vai aprontar. Eu acho que ele vai meio que sair para algum lugar, ele vai para algum lugar, não sei para onde ele vai. Mas eu flagrei ele tipo arrumando a mala, e uma mala com bastante coisa. Então será que ele vai fugir de casa? Eu não sei, porque fugir de casa é muito ruim, agora eu já tive essa experiência. Não façam isso, porque isso preocupa os pais. É uma preocupação que nenhum pai quer passar, nem os irmãos, tá ligado? E então hoje eu vou meio que tentar ver o que ele vai fazer, porque eu não posso deixar também, não vou tentar impedir. Vou chamar a ajuda do João, tá ligado? Porque eu acho que ele estaria na sala, não sei. Mas é isso galera, não posso enrolar muito gravando, porque senão vai que ele já tenha saído de casa. Então eu tenho que ir o mais rápido possível. Deixa o like, inscreve no canal, ativa as notificações. E é isso, agora bora procurar o João, porque eu tenho certeza que eu vi ele, ele falou que ele estaria mais na sala ali. Mas eu não sei, tá ligado? Mas daí, Joana... Ah, tá ali a piranha, peraí. Olha a piranhuda. Piranhuda. Piranha, acorda. Aparei, acorda, acorda. Nossa, isso vai dar um minuto de paz. Zé, o pernão... Ele tá muito estranho. Estranho? Tá muito estranho, Zé. Eu peguei ele, tipo, arrumando a mala pra algum lugar. Tu viu que a Jajá não me deixa antes daí de casa. Tá louco, ele não é maluco de fazer isso. A gente ia gravar com você. Sim. Daí, já aproveitei do gravando. Aí ó, me deu um vídeo, não sei, mas ele tá muito... Tu viu que ele tá muito estranho nos vídeos também? Ele tá muito tenso, eu acho. Com certeza, mano. Não, mas eu perco, eu tinha percebido isso aí. Inclusive, eu comentei com você, eu lembro. Eu lembro, Zé, mas tipo, agora eu falei, e agora? Arrumando as malas, fazendo alguma coisa. Pra ir pra algum lugar, só que a gente não pode ir pra algum lugar. Agora, Zé, será que ele vai ir pra casa? Será que ele vai aproveitar que o seu homem não tá em casa pra sair? Ele ainda acho que ele faria isso. Só se ele quisesse muito uma coisa. Ele faria, Zé, eu vim isso, então acho que ele faria. E eu fiz. Nossa, que moleque safado, mano. Mas pra que você... Será que ele tá indo pra que lugar? Ele tá muito falando da vizinha. Será que é da vizinha? Ou ele tá indo pra casa de um homem? Com certeza, precisa da vizinha. Com certeza. Mas ele tá no quarto dele, ó. Tá no quarto dele? Vamos respirar, então. Vai que ele solte alguma coisa. Vamos lá, vamos lá. Ele é cheio de querer conversar sozinho. Tá bom, rapaz. Só que a gente tem que ser... Nesse filme. Seja o cameraman. Cameraman. Desculpa. A gente tem que ser discreto. Porque se ele... Ele não vai querer falar pra gente. Tenho certeza disso. Isso é verdade. Não vai querer ver. Uh! Uh! Oi! But if you're laughing, I'm sorry. I'm not having a rock awesome. Cracks? 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 Você está saindo? Você está saindo? Você está saindo? Você está saindo? Que lugar você? Que lugar você? Não sei onde vai Não sei onde né Você está falando Linnea Aonde você pensa que você vai? Ei, menina Aonde que essa magrela E vai Eu... Vai dentro, rapaz Seu safado sem vergonha Que amigo é esse? Que a mãe não deixou a gente nem sair O... O... O Vini Que Vini? Tá indo pra sua própria casa? Do vôlei Do vôlei de areia Não tem nenhum vôlei aqui no vôlei Tá louco? Você tá louco? E nessa chuva você vai pro vôlei? Eu não ia pro vôlei Eu ia pra casa do meu amigo Será? Vai ser tonto e fala a verdade Fala a verdade Ninguém é tonto aqui Dessa vez você não vai acabar Não vale a vontade Estraga tudo Agora o bagulho vai ficar louco É isso aí Não é rápido Rápido Gente do céu Acho que é o Tobi Ai, que susto Tadinho Que dó Agora não vai mudar de assunto Você não vai conseguir mudar de assunto Mas do cachorro Aonde você... Ih, seu safado É, Vinícius Responde Qual o problema de responder Pra onde você tava indo? Você acha que a gente não sabe? Que você tava falando Todo animadinho Cantando Que é Ai, hoje é o dia Hoje é o dia Que você vê uma... Que você ia ver uma mulher Isso não é dúvida Agora eu quero saber Que mulher você ia ver? Que mulher você ia ver? Que mulher você ia ver? Que mulher? Ah, eu ia ver a vizinha Pronto, acabou Olha a rola E o que não vai levar mais um fora Só você no meu companheiro Ah, vai chorar agora Vai chorar, cara Vai chorar, vai chorar Viu? Agora falando sério, Vinícius Quando você vai fazer esse tipo de coisa Pelo menos peça pra mim Que sou seu responsável Verdade Só pra conversar até comigo e com o Fê A gente conseguiu dar um jeito A gente podia te levar de carro Mas agora... Ou então, já que você não pode ir até ela Ela vem até você A gente conversava com ela Entendeu? Mas agora, Vinícius Você vai aprender Que você pode confiar nos seus amigos Gostou dessa, né? Não, não gostei mesmo não Agora... Tá, então me levem na vizinha Não, não é assim Você ia mentir pra gente Ia estar fugindo Ah, não, 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 Zé A gente vai levar na casa do Vinícius É o Vinícius do vôlei Vamos lá na casa do Vinícius do vôlei Vamos lá na casa do Vinícius do vôlei A gente vai levar lá na casa do Vinícius do vôlei De praia É? Eu sei que não existe Ninguém é tom Agora você vai arcar com as consequências De mentir pra gente Exatamente Mas quais são as consequências? As consequências Não, mas ó Você não vai poder ver a vizinha hoje Essa é a consequência Você deu muita sorte A gente não pegar e contar pra sua mãe disso Porque agora, é E agora ela vai descobrir com esse vídeo mesmo Aí ó Duas coisas que você vai arcar com as consequências Não ver a vizinha e a mãe ficar puta Mas o bom é que vai prolongar a culpa Ela vai ver só depois Mas tem um lado bom nessa história? Tem Qual que sabe qual é o lado bom nessa história? Qual? Que ele rendeu um vídeo pro canal dele Eeeeeeeeeee Eeeeeee E aí E aí Como você está no canal? Eu sei Porque o pai Eu te conheço Cara Eu te conheço Nos vídeos mesmo Estava tudo estranho Você nem queria gravar direito Queria logo Terminar logo Fez um vídeo correndo Pra se livrar E eu não gosto Que tem Fazer um vídeo correndo não Daí eu já prolonguei Mas beleza Agora você pode ficar sem ver Vai ficar sem ver novinha Vai ver se é novinha agora Termina É triste a vida Então vamos cagar Galera Deixa o like Se inscreve no canal Ativa as notificações Pra você não pegar nenhum vídeo Pra você não ver o canal E faz a barriguinha com a gente Galera Vamos fazer um hashtag Faz barriguinha dos irmãos Faz barriguinha dos irmãos Faz um vídeo lá E posta E a gente vai remarcar E outra coisa A gente reposta Comenta aí Qual o castigo Que o Vida merece Quem merece o castigo Verdade É um castigo Mas é isso Estamos juntos Vida boa Hashtag Vida boa Nossa Quanto tempo que o Vida boa Né Hashtag Vida boa Vida boa Vida boa Tamo junto